Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Galera de 0 a 10, que nota que vocês dão para o canal Eliseu Silva TV? Trazendo aqui uma triste notícia em que, felizmente, entraram na casa da Dona Francisca, levaram móveis, levaram televisão e quebraram o vrido da janela. O Eliseu estava já arrumando a casa da Dona Francisca, já tem algumas coisas. Infelizmente, alguns vagabundos, malas, entraram lá e roubaram. Muito triste essa situação. Galera, se vocês viram quem roubou a casa da Dona Francisca, ou que for vender alguma coisa, televisão, algum bujão, algum móvel, se não compre, denuncie para a polícia 190, fale para o Eliseu Silva TV, tomar as devidas providências. Porque se o Noia foi lá e roubou, a gente não sabe quem foi que roubou, se a pessoa for vender, não compre. Sem nota fiscal, não compre. Só compre coisa se tiver a nota fiscal. Porque se a pessoa chegar e for vender, tem nota fiscal, a gente já sabe que foi furtado ou foi roubado. Tá certo? Infelizmente, a da senhorinha Dona Francisca teve sua casa furtada e roubada. Muito triste essa situação. Espero que encontre o ladrão e põe na cadeia. Tá bom, galera? Muito triste essa situação. Mas se Deus quiser, a Dona Francisca vai conseguir outros móveis, outras coisas que foram roubadas da casa dela. Infelizmente. Triste notícia, tá bom? Olha aquele abraço, tamo junto e misturado. Se inscreva no canal, deixe seu like, aperta o sino das notificações. É importantíssimo para o nosso canal, Adriano Araújo, sempre junto e misturado, trazendo as melhores informações. Olha aquele abraço, tamo junto. Tô.